S-A-Y E-Z-E Eu não estou curtindo muito e espero que o XP no final seja o grande chunk Porque aqui está muito fratinho Sim, estamos a ficar só meio me Onde é que foste, puto? E-ZPV? Não, meu, tu não estás a ver o meu mapa O objetivo ali Ah, ok Não digam nada, mas o nosso tanque precisa de óculos kings Preocupe se eu to com gute ouve Ai, mas está todo jeito ... ... ... ... oi 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 pera ai ai está o atento de shut down ai sou eu, fantástico ah pois, tu és o maior nível fantástico oh come on olha os mísseis eu também acho que sim go go go, skip 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 no rainer toma, target the fleet you reconfigured to target the republic fleet olha olha passei no passei na CIA sem pagar ai não me digas vamos ver tipo vamos ver assim milhares milhares como em Alderaan milhares de vozes da força silenciaram rapidamente ah ah não faz um barulho ah este é o espaço também não se não oh archiblaus ah então como é que a gente não vê vens onde é que está o general vá temos que falar vá é que está já na sua linha ao lado olha está ali o gajo o que é que anda para nós bem vamos ver o que é que o gajo tem depois a gente sai da puto este este é o gajo este eu acho que este é o gajo do fogo puto aquele que o gajo faz fogo não sei onde olá 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 ol está ali daquele lado ok não estamos bem não te preocupes não estamos nada não estamos nada o gajo agora está a meter mais sítios olha aquele estúpido Pô, temos que ver de onde é que vem o fumo, temos que ver de onde é que vem o fumo. Dali, e dali, ok, vou aqui para o outro lado. Basta-te para aqui. E o gajo na piscina manda knockback, puta, filho da mãe. Pode ser que a gente consiga aguentar o gajo. Em três, fujas, em três spots, meu. Vou tentar curar-te, vou tentar curar-te. Toma, tanque healer contra este megaboss. Ok, atenção agora. Onde é que está o fumo, onde é que está o fumo, onde é que está o fumo? Fumo ali, fumo ali. Aqui, 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 aqui. Puto, somos o gigante das bosses. Andamos nesta merda. O gajo vai demorar muito tempo, mas... Esquece, comigo aqui a curar-te. Tu vais fazendo dano, eu vou apenas curando. A gente acaba disso. Ok, atenção, atenção, para o meio, para o meio. Estou contigo, estou contigo. Estamos juntos, estamos juntos. Ali, ali, ali. Aqui, 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 aqui. Aí está. Eventualmente, ele cai. Pessoal, vejam só. Narchadá. Não, não, estamos em Taris, ou não sei o que. Mas, já, já estivemos em Narchadá. Cuidado, bora, 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 bora. Agora, estou-te a curar, não há problema. Não, não podes continuar a correr. Ali, ali, ali. Chega, para ali, para ali, para ali, para ali, para ali. Tem escudo? Tens, sim senhor, já está feito. Ok. Pronto. Acho que um dele já está a chegar. O que é que eu estou a fazer? Está um gajo ali com medo. Ok, ok. Ok, ok. Só dois agora. Um, dois, confere. Vamos para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Não, são três, são três. Ah, filho da mãe. Ah, aos poucos. Pô, te veja, eu recupero a minha mana quase instantaneamente. Eu recupero a minha mana, vai dar bem. Os gajos não devem conseguir passar. Já, até que está com esse fechado. Vamos ter que acabar isto sozinhos. Vou ter que te ajudar com o DPS. Bora, 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 bora. Fumo. Aqui não está, aqui não está, aqui não está. Bora, bora, sempre em frente. Anda, anda. Isso. Foi jogado, bora, bora. DPS, DPS, DPS. DPS, 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 DPS. DPS, 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 DPS. DPS, 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 DPS. Sempre em frente. Foi jogado? Pronto, com calma. Já tenho a minha mana de volta toda, por isso, estou cá agora. Não é melhor que o meu. E este? E este? Este é o que? Um escudo. Depois, escudo é para coisa. É para... É para healers. É para tanques. Whatever. Pronto, muito bem. Fantástico, meu puto. Muito bem. Peraí, falta aqui. Anda cá. Já, ok. Aí está. 16 minutos XP. Demorou demasiado tempo para o XP aqui. É, também acho que sim. Também acho que sim. Pronto, já acabou, não é? Já, já acabou.